Ai, ai, agora nós vamos aprender pintura de flores no pano de copa com estes, com a Lili Negrão. Aplausos porque ela trouxe os materiais! Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Mostra a peça pronta aí. Que lindo, hein? Que lindo que ficou esse trabalho ali. É novidade? Ah, mas aqui é sempre novidade, eu sou uma novidade. Que planta é essa, Lili? Ai, eu não sei o nome não. Como chama essa planta, Rogério? Eu sei que o kit é... Tá quase na metáfora. O kit, como é que chama? O kit é Alegria Tropical. Lindo demais. Alegria Tropical. Eu preciso conhecer o diretor, viu? Você vai conhecer. Lindo. O que você precisa? Eu quero o meu estêncil. O estêncil aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o estêncil, ó. Esse é o estêncil. Esse estêncil aqui é o da Lili Negrão, em parceria com a Vitrine do Artesanato. E aí você tem aqui essa flor bonita, né? É, flor de liso. Vamos começar, Lili. Vamos, vamos. Ó, pronto. Olha, esse aqui é um estêncil que eu fiz, que vocês estão vendo lá, que eu fiz o seguinte, ó. Coloquei ele aqui no meio. Aqui eu tenho um papel com a cola permanente. Depois eu amplaca. Certo. Agora eu vou fixar, utilizando a minha fita crepe. Cadê a fita crepe? Fita crepe. Tá aqui. Aí, tá aí a fita crepe. Não, eu não podia esquecer nada hoje. Espera aí que eu vou te ajudar. Não podia esquecer nada hoje. Hoje você não esqueceu nada. Era tristeza se eu esquecesse hoje. Falei, não posso. Não vou fazer mais isso. Pra quem não tá entendendo a brincadeira. Conta a história. Da outra vez que a Lili veio, ela esqueceu a sacola na casa dela com todos os materiais. Foi. Mas você sabe que foi o programa que melhor deu um boom nas minhas redes sociais? No final das contas, o diretor tá curioso e a gente também, todo mundo, você não contou o que que aconteceu? Onde que tava a sacola? Você deixou na calçada? Deixou onde? Não, foi assim. Quando o rapaz, quando o moço chegou pra me pegar, né? E aí tava com aquela minha amiga lá. Aí ela foi a de abrir no portão e eu, aí quando eu abri, eu vi que tava frio. Aí eu voltei pra pegar uma blusa de frio. Certo. E quando eu voltei, eu peguei a sacola e deixei em cima da mesa e corri no quarto pra pegar a blusa de frio. Na volta, vim estabanada, estabanada, vim correndo, passei direto pro carro. Porque quando eu parei aqui em frente, eu falei, meu Deus. Só quando chegou aqui que eu se livra. Quando parou em frente, aquela emissora, eu falei, e a sacola? Sem nada. Mas, Deus é maravilhoso, eu consegui fazer, né? Com certeza. Consegui fazer e olha... E dali surgiu uma ideia que em breve, um desafio pra Lili Negrão, pintar sem materiais. Foi. Vocês vão descobrir... Ele me deu um desafio. Um desafio e eu, a gente vai fazer isso. Tá legal aí pra você, Paulo? Então vamos, ó. Deixa eu só trazer um pouquinho mais pra cima. Eu tô agora, olha, eu tô só fechando aqui mais ou menos os lugares, aqui, porque você tem que isolar a parte que você não vai pintar, entendeu? Pra não passar pro tecido. Certo. Eu gosto dele que ele é... Esse é meu filhote. Ele sabe disso, né? Amor de longas datas. Melhor pra Amanda, desesperada. Ela tá com uma carinha... Por que que ela fica... Por quê? Por causa do material? Exato. Mas ela pegou o material comigo, ela viu. Sim, mas eu que escondi, ela não sabia, não. Você escondeu que você é louco. Você escondeu que você é louco. Isso é que é intimidade, gente, ó. Mas é mesmo, não é verdade, anos. Vamos pintar. O Rosinho, aí fala disso, a Rita, a Rita da Blermann, eu vou te dar um abraço. Um beijão pra minha amiga maravilhosa. Ela vem dia 7, né? Bem, bem. Ela foi pra Goiânia. Um beijo. No aeroporto me ligou e falou, dá um abraço pro Rogerinho. Ó, eu vou iniciar pelas folhas. Tá. Então, vocês verem que as folhas, eu sempre faço uma base mais clara. Tá. Aqui eu vou utilizar esse amarelo, limão. Ei, mandou aqui. Vou pegar o amarelo limão. Vou fazer uma base, ó, tirando bem o excesso aqui, ó. Tá? No meu godê maravilhoso de porcelana. Eu vou fazer uma base... De leve, ó. Ó, mão bem suave, mão leve, como diz o outro, né? Isso. Movimentos circulares. Venho aqui novamente, vou fazer todas as folhas logo a base, tá? Tá. Aqui também são folhas, né? Então, você tá vendo que eu tô só sujando mesmo, né? O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou entrar, como eu tô com uma cor clara, eu vou pegar uma mais escura, não é necessário eu lavar. Eu vou pegar agora esse tom de verde aqui, tá? Que é o verde folha. Folha. Aí eu venho com verde folha, fazendo umas nuances. Gente, pintar com estêncil, qualquer criança pinta, né? Mas eu também sei pintar sem estêncil, viu? Ah, é? Eu sei. Claro que eu sei que você pinta, sem estêncil, sem pincel. Sem pincel, pinto mesmo. Já falei pra você que se tiver tinta, eu pinto, se não tiver tinta, eu pinto com carvão, eu pinto com urucum. Essa é a Lili Negrão. Se não tiver pincel, a gente pinta com o dedo e vamos que vamos, né? Nossa, mas ficou bonita essa composição de cores. Fica, porque assim, eu dou primeiras tonalidades claras, né? Fiz a tonalidade. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com a cor mais escura. Vai subindo o tom, né? Esse é verde aqui que vocês fecharam. Eu falo pra você como é. Musgo? É. Tá, verde musgo. E você vê que eu tô só colocando, não tô lavando o pincel justamente por isso. Tudo direto, né? Porque eu tô pegando mais sobre outra, né? Uhum. Olha, agora eu vou fazer assim. Eu venho da parte de baixo, vou fazendo... Ó, movimentos circulares e vou subindo, deixando... Aqui eu tô fazendo a parte de sombra, que é a profundidade, deixando a parte de cima clarinha, tá? Aqui são as luzes, né? Ó, o meio eu posso até puxar bem escurinho. Tiro o excesso, sempre batendo um pouquinho fora. Vai ficar bonito, hein, Nelly? Ah, tem que ficar, meu filho. Fazer coisa feia. Rogério, você me deu um susto, Rogelinho, Rogelinho. Se eu tivesse grávida, eu ia perder. Aqui eu venho novamente. Inclusive aqui no galho, tá? No talinho aqui também, você já puxa lá. E venho aqui, pronto, ó. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu não vou nem lavar o pincel, já que eu sou o pincel pra não perder tempo. Eu vou pintar agora as flores aqui. Eu começo com o laranja. Então. Com o amarelo ouro, na verdade. Já foi em que peço? É. Um pouquinho de amarelo ouro. Eu venho. Ó. Pinto. Aí, eu venho, entro com o laranja. Entro com o laranja, quando eu tô de pegar tinta, né? Tiro o excesso. Aí, vou, ó, da parte de baixo pra cima, bem de leve, deixando a pontinha amarelinha. Porque se você ver essa flor, é assim mesmo, deixando bem clarinho, aparecendo o amarelo. Aí, já vou entrar com o vermelho, tá? Mesmo o pincel. Também não vou lavar, porque eu vou pegar a cor mais escura. Se você, de casa, souber o nome dessa flor, dessa planta... Eu lembro, mas a cabine... Eu também não tô lembrando o nome. Não tô ligado mesmo. Mande aqui no nosso Instagram, faça você mesmo te ver, tá? Agora, eu vou fazer essas flores aqui, ó. Essas flores, eu vou trabalhar com o azul. Esse azul aqui, que é o azul... Que não tem mais nome, mas é o azul claro, tá? É que vocês cobrem a... Aí, depois, quando você puxa, rasga, né? É. Aí, eu não tenho culpa. E aí, ó, eu vou... Pinto a flor com o azul claro. Aí, já dou a profundidade com o azul turquesa. É mais escuro, então, também já vou pegando. Aí, é sempre aqui, ó, do miolinho, em volta do miolo com o escuro, esfumaçando bem ele. Vamos esfumar... Vai esfumar bem direitinho aqui, deixando as pontas clarinhas. Tá? Agora, eu nem vou tirar aqui, já vou pintar essas folhinhas que eu vou utilizar agora o pincel com verde grama. Ó, pouquinho de verde grama. Aí, esse é direto, entendeu? Verde grama é direto, só uma cor só mesmo. Eita, que vai ficar lindo, hein, Luís? Tem que ficar, né? Tem que ficar, a gente bota pra fazer tudo de novo, né? Olha só, nossa audiência é maravilhosa. E já estão falando aqui, essa flor chama-se Estrelissa. É isso mesmo. Ou Ave do Paraíso. Eu conheço como Estrelissa. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada. A K. Regner, que mandou. A Regina Caldeira também. A Lígia e a Alzinete Maranhão. Muito obrigado por vocês encaminharem pra gente. Olha, fiz essa parte, né? Então, agora o que é que eu faço? Eu retiro aqui, ó, retiro. Aí você vê que lá tem um miolinho amarelo. Eu vou utilizar o pincel, ó, o pincel chatinho. E vou utilizar o amarelo ouro. Pode ser o amarelo ouro ou o amarelo limão. E só pra enxer. É uma pintura chapada. Não tem nada assim de sombras e luzes. Eu dou só mais ou menos uma nuance, né? Que isso é uma pintura pra quem ainda nem sabe pintar. Né? Que é fácil de... Então, isso aí você vai ensinar daqui a pouco. Fechou? Essa dica? Com certeza. Dá, né? Lígia? Dica final, Lili. Pois é, então aqui eu fiz, como eu falei pra você, com o pincel, né? O pincelzinho chatinho. E o amarelo limão ou o amarelo ouro, você preenche só o miolinho mesmo chapadinho. Se fosse pra fazer uma nuance melhor, aí a gente ia fazer uns piscilhinhos, né? Mas aí é uma pintura mais... Sofisticada. Sofisticada que tem bastante tempo. Mais trabalhosa. E aqui ainda dá tempo pra fazer essa folhinha. Eu vou fazer essa folha também, ó. Que essa folhinha aqui eu vou fazer. Pegar um pouco do amarelinho limão e colocar aqui, ó. Só as pontinhas. Eu tô com um pincel sujo de verde. Aí já vai dar outra nuance. Pode deixar, não tem problema. A artesanato é isso. É aquele pintura de seda. São reações, né? Então, eu acho que a artesanato tem que ser isso. Vamos ver o resultado que o tempo já acabou? Vamos, 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 vamos. Olha lá, levando. Mostra, mostra, mostra. Não deu pra terminar, olha, porque depois eu vou recorrer. Mas lá tem o tronco, né? Adorei, Lili. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você volta pra aquele desafio? Com certeza, fechou. Aguardem, vocês vão amar. Beijo grande, tá, minha amiga? Beijo, meu amor. E aí, eu que agradeço.